Agora mais uma canção que está no meu último trabalho de discográfico E agora vou convidar aqui umas pessoas amigas As nossas lançaneiras Vem cá, cabaletas Vem cá Vocês vão acompanhar aqui Uma canção que está no último trabalho Tem com o título Marido e Mulher Para vocês, para todos os casais Vamos embora Força! Marido e Mulher Mas sempre é o que eu digo Vou cantar uma pescarada Para a mulher e o marido A mulher sempre deseja A mulher sempre deseja Do marido um carinho Do marido um carinho Ela é o marido, só beija Quando ela há ninguém lindo E se faltar o dinheiro O homem fica a falar sozinho As mulheres só se consomem As mulheres só se consomem Quando a vida não caia Quando a vida não caia Elas só gostem do homem, enquanto ele trabalha Se não ajudar em casa, ela diz que ele é canaia Sim! E se há brigas entre os dois, e se há brigas entre os dois Entre marido e mulher Entre marido e mulher Tem que ficar para depois, para ninguém põe a mulher Podes ter bem a certeza, que as sagras estão em um pé Não para! Vai cantar milagre Vai cantar milagre É o que acontece a mim É o que acontece a mim Se entra nuvem ou sobra, o caso fica a morir Mas quando minha sogra fala, ela tira parte por mim Atenção aos solteiros, ponha atenção Porque é assim a vida do homem casado É assim São estas coisas da vida São estas coisas da vida Do meu amigo machado Do meu amigo machado Quando a Marta des das calças Quando o machado é mandado Se não fizeres o que ela levanta À noite és desprezado Vira! E o homem quase casa O que acontece ao homem quanto ama